E aí garotinha e garotinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, se você caiu de paraquedas aqui, eu sou o professor aqui ó, o Teacher Fúvio Porto, e se você tá voltando aqui, já me assistiu algumas vezes, não deixa de se inscrever, ou se você já é inscrito, dá uma olhada aí se você tá inscrito mesmo, porque o YouTube tá de sacanagem aí, tá desinscrevendo uma galera aí, tá bom? Então, se esse botãozinho escrever aqui é um botãozinho vermelho, se ver vermelho é porque você ainda não está inscrito, então se inscreve, ativa o sininho para você não perder na dica de nada. Bom, você deve estar com dúvidas aí em utilizar os pronomes possessivos em inglês, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje, e eu vou ensinar para vocês um jeito mais raiz possível para você colocar essas dicas em prática e não confundir mais. Então vamos lá, para começar, eu vou utilizar aqui com vocês alguns termos que nós chamamos de gramática normativa, são os nomes técnicos, né, que os gramáticos colocaram aí para ajudar a gente a entender como funciona essa gramática, tá bom? Então não se assuste, fique tranquilo, porque eu vou ensinar de um jeitinho bem mais tranquilo. Então vamos lá, pronome possessivo, tanto no inglês quanto no português, ele indica posse, porém, no inglês nós temos dois tipos de pronomes, nós temos os pronomes possessivos e os pronomes possessivos adjetivos. E aí que tá o detalhe, por que a nomenclatura é importante? O pronome adjetivo vai trazer a mesma regra do adjetivo. Você lembra lá, quando você começou a estudar inglês, que você aprendeu que o adjetivo vem antes do substantivo? Se eu falar caneta amarela, no inglês eu inverto e digo yellow pen, lembra? E por que que isso acontece? Olha que legal, o que que é um adjetivo? Preste atenção, pra que que serve um adjetivo? O adjetivo, ele serve pra qualificar um substantivo, uma coisa, como o caso a caneta, né? E assim você consegue distinguir, saber qual é, usando um adjetivo. Então eu tenho aqui duas canetas, então eu utilizo a caneta amarela e a caneta azul. A palavra azul e a palavra amarela, elas distinguem o mesmo substantivo, a mesma coisa. E com esta qualidade, eu sei qual é uma e qual é outra. E é aí que entra o pronome possessivo adjetivo. Esse pronome possessivo adjetivo vai ser utilizado no mesmo lugar que você coloca o adjetivo no inglês. Vamos pro papel e caneta que eu vou te explicar melhor. Pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu faço pros meus alunos da minha comunidade do inglês raiz. Que por sinal é uma comunidade que você vai ter acesso a mais de 300 aulas gravadas, todas elas com o conteúdo gramatical que é exigido aqui de acordo com o cronograma europeu. Sem falar em aulas de aprimoramento que acontecem toda quarta-feira, ao vivo somente pra membros, e salas de conversação toda sexta-feira. E você pode fazer parte sim, e no final do vídeo eu explico pra você como. Tá? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de pronomes possessivos. Nós temos os pronomes possessivos, os adjetivos e os pronomes possessivos. E quais são esses pronomes adjetivos? São as palavrinhas my, your, his, her, its, our, your e their. Pronto. Agora, como eu falei lá no começo, por que ele chama pronome adjetivo? Porque tem uma regrinha que vai te ajudar demais. Mas esses carinhas aqui, você vai usar sempre antes do substantivo. Até coloquei em inglês aqui, ó, pra você já começar a associar explicações em inglês. E o que isso quer dizer? Que quando eu pensar na palavra meu, minha, teu, tua, seu, nosso, e ela no português estiver antes do substantivo, é esse carinha que eu vou utilizar. E os pronomes possessivos, que são aquelas palavrinhas que terminam geralmente em s, a não ser o mine, que termina com mine, que são mine, o yours, o his, o hers. Preste atenção aqui, ó, o its continua igual, ours, o yours e o theirs. Agora, olha que interessante. Se esses aqui nós usamos antes do substantivo, o que acontecerá com esses aqui? Nós vamos usar o quê? Depois do substantivo. After the noun. Então, vamos ver na prática? Então, ó, preste atenção. Eu falo, este é o meu carro. Olha outro exemplo. Este carro é meu. E aí, sabendo disso, o que eu tenho que prestar atenção para não me confundir mais? Eu tenho que ver aonde que a palavrinha meu está, que é o pronome que indica a posse. Este aqui está antes do substantivo. E este aqui está depois. Então, para eu fazer uma tradução, é outra coisa, tá? Pode traduzir. Conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo a traduzir e essa tradução vai ficando cada vez mais rápida. Então, olha que legal a tradução fica. This is my car. Ó, está antes do substantivo. Já o outro fica. This car is mine. Pronto. Está aí. Simples assim. Esses carinhas aqui da esquerda, você vai utilizar antes do substantivo, daquilo que você tem posse ou alguém tem posse. E esses aqui, você vai usar depois do substantivo. Só que tem um detalhe aqui, ó. Se você perceber, a palavrinha meu, ela não está exatamente depois do carro. Tem um verbo aqui. Mas, se você olhar para ela visualmente, dá para ver que ela está depois, tá bom? Não é exatamente depois. Vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu diminuir esse aqui. Vou deixar esse exemplo aqui, que depois eu vou liberar para vocês esse PDF. Olha que legal. Estas são as nossas canetas. Vão pensando aí, pessoal, para a gente já ir fazendo junto, ó. Tenho certeza que você já sabe aí. Próxima. Canetas são nossas. Então, você conecta com a dica que eu dei. O que está antes? Então, qual nossa seria esse? E qual nossa seria esse? Pode ver que elas são iguais na nossa tradução. Mas, pela regra, na hora de eu transferir para o inglês, eu tenho que trocar. Mas aí ficou fácil, né? Eu sei que essa aqui está antes. Então, eu vou usar. These are our pens. E a de baixo, como é que vai ficar? These pens are ours. Tá? Aliás, esse these, esse... Tudo isso eu explico de uma maneira muito mais intensa, com PDF, com exercício, lá na minha comunidade, nas aulas gravadas lá, para quem acessa a minha gravação. Mais de 300 aulas prontinha para você. Mas eu já vou explicar, para você não perder o fio da meada aqui. My, your, his, her, its, our, your, day. Você vai utilizar antes do substantivo. E esses outros aqui, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, their, você vai usar depois do substantivo. Caso você tenha ainda mais alguma dúvida, é só prestar atenção no S, ó. Geralmente, aqueles que terminam em S, você vai usar depois do Now. E quando for diferente do My, que você já conhece, também. Se você quiser esse PDF aqui, a foto com essa explicação aqui, mande uma mensagem para mim lá no meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer de enviar essa foto para você, esse PDF para você. Ficou mais fácil, não ficou? E é assim que a gente trabalha lá dentro da minha comunidade. Com papel e caneta, com o professor. E assim você aprende a contextualizar com o seu jeitinho de falar. E é muito importante você agora, a partir de hoje, começar a fazer isso. E para te desafiar, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários, agora. Não deixa para depois, senão você vai esquecer. A tradução dessas frases que estão aqui, ó, na tela para vocês. Este livro é dela. Preste atenção onde é que está esse dela. E este é o nosso livro. Este livro é dela. E este é o nosso livro. Coloca aqui embaixo, que eu vou corrigir todinhos. E tenho certeza que você vai acertar. Beleza, garotinha e garotinha? Então é isso, ó. Lembrando que tudo isso faz parte de um conteúdo exclusivo que a gente entrega lá para membros da comunidade. Uma comunidade de inglês, onde tem pessoas assim como você, que está querendo aprender, aprimorar o seu inglês e até praticar. Porque dentro da comunidade, além de aulas gravadas, que são mais de 300, onde você vai ter acesso a todo o cronograma gramatical que é exigido aqui na Europa, você vai ter aulas ao vivo comigo, não é com qualquer outro professor, não. Todas as quartas-feiras, além também de uma sala de conversação apenas com membros da comunidade, com temas variados, que eu envio previamente para vocês. E o teacher participa também. É uma sala totalmente livre, sem conteúdo, apenas para praticar aquilo que você aprendeu ao longo da semana. E o valor é bem baixinho. Então, clica aqui no link que está aqui na descrição. Tem um vídeo onde eu explico mais a fundo como funciona a comunidade. Eu tenho certeza que você vai vir fazer parte dessa comunidade que só cresce. Beleza, garotinho e garotinha? Se você assistiu até o final e ainda não deixou o like, aproveita e já deixa aquele like. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho. E outra coisa também, toda terça-feira, aqui embaixo, às 6 horas da manhã, acontece a aula do Inglês Raiz 6am. Uma aula completamente gratuita. Se você ainda não está sentindo confiante, quer um lugar para aprender inglês e gostou dessa aula de hoje, é assim que a gente vai trabalhar toda terça-feira, às 6 horas da manhã. Trago para você inglês com música, com série, com vídeo, tudo que está disponível na internet para você aprender inglês no conforto aí da sua casa. O convite está feito. Todos os links estão aqui na descrição da comunidade, para você se inscrever nessas aulas de terça, que são gratuitas, para você receber o meu cronograma, para você estudar 25 minutos por dia. Enfim, está tudo aqui embaixo. Espero você no próximo vídeo. Fui. Fui.